Agora é 5 horas da manhã e acabei de terminar de editar o vídeo. Por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal, faz um favor, vai de graça. Você não é o pica das galáxias aí da fuga? Aham, aham. E aí, vai, quero ver a fuga agora, vai. Aí, vai, quero ver se é bom mesmo, vai. Vai, vai. Vamos ver, vamos ver se o bicho é bom mesmo. Tá começando o vídeo sexta-feira, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Já tá na fuga aqui já. Vamos embora. Ah, eu quero ver se ele é bom zon na fuga, mano. Já que vocês estão? Sem pressão, tá ligado? É, mega mal. Sem pressão, isso, isso. Isso é um bração, confio. Vamos embora, vamos embora. O Groove tá vazio. Vamos embora. Aí, garoto, boa garoto. Ih, o cara também é bom, hein, mano. O cara também é bom, hein. Tá aqui no Groove. O cara é bom, mano. Dá até o pulo, tio. Ó, ó, eita porra. Aí, garoto. Só foca na frente, só foca. Vai, vai. Não vai bater, não. Tá aqui no posto da Groove. Eita porra. Direção verde. Boa, 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 boa. Que você já fez perder pra caralho. Aí, 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 aí. Caralho, boa, 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 boa. Aí, 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 do jeito que eu ensinei. Acho que ele viu ainda. Vai ver o cara da sua direita aí, ó. Aí, os caras estavam seguindo nós. Tá, os caras da moto tá, velho. Ah, caralho. Porra, é eu, caralho? Caralho, até achei que você é meio mula, velho. É que você foi bem, pô. Aí sim. É, os motos, velho. E aí, aí, contra onde? É, mano, vamos lá, dá fuga aí. Vamos pra outro, pro outro Amunei, Chico. Pode assaltar aqui nessa loja de roupa? Tem carro pra caralho. Tem, tem. Carro aonde? Qual loja? Qual loja? Tem aqui na barbearia, loja de roupa e o bagulho. Oi, esse cara, esse cara. Só que tem um cara aqui, tem um cara aqui. Não, trabalhador, deixa o cara, deixa o cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai. É aqui de São Paulo, aqui de São Paulo. É de São Paulo, aquela, aquela de São Paulo, é principal lá, vai lá, vai lá. Vanilla? Não, pô, vai reto aí, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Pode ir, pode ir, vai, vai. Vambora, vambora, mano. Onde que o pai assaltou? É ele, é ele, é aqui, chegando. O do roxo tá na esquerda, rapazada. A ração, a ração, hein. O do roxo tá na esquerda. Tá, vamos ver se os caras todos não são, né? Porque é foda, né? Parou. Quer sair do carro, não quer? Ah, não, você acha que eu vou fazer o quê? Vambora, tio. A gente tá dando uma olhada aqui, viu, se eu não enxergo o polício. Vai. Bora, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vagabundo, perdeu, mano. Vai, caralho. Perdeu? E o outro aqui, não perdeu, não? Levanta a mão, irmão. Bora, pô. Vai, pô, pra cima, pô. Vai, Deus aí, mano. Revisão dos caras aí, mano. Colabora aí, irmão. Colaborar, colaborar, tá de boa. Colabora aí, mano. Tá de boa. Tá de boa. Tá tranquilão, tá tranquilão? Tranquilão, pô. Tá tudo junto aqui? Tudo junto? Não, 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 não. Pode crer. Vou pegar um por um aqui. Vem cá você, de boné preto. Vem. Deixe eu ver aqui. Esse bicho aí é meu informante, velho. Vem, de boné preto. Bora, 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 bora. Não, tava falando. Bora. Bora, Deus. Caralho, mano. Moleque, que lixo. Fica mútuo, velho. Fica recente. O cara ali é meu informante, pô. Tinha que ver se vocês tinham roubado os caras, pô. Mais uma amaneja? Bora, 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 bora. Os policiais lá tá louco. Mas quem vai querer vir mais de novo, barulho. A gente tá indo no catavento. A gente tá indo no catavento. Que visão. A gente vai puxar esse futeu e o gelado aqui. Nós vai explodir uma aqui em São Paulo, então. Demorou? Demorou, velho. Meu Deus do céu, mano. Esse negócio ficará longe, mano. Puta que pariu, mano. Não, 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 não. Tá indo lá no carro, mano. Caralho. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Rapaziada, nós temos que ir atrás de lá, mano. Meu Deus. Nós estamos atrás do carro. Os caras viram de do nada e não falam nada, velho. Você quer que eu fico avisando. Por que que o TH1 fica avisando no rádio, velho? Dá pra ir, dá pra ir com ele. Não, velho. Você tá certo mesmo, velho. Eu vi que você tava freando pra meter o louco, velho. Eu vi, velho. Bate o louco, não. Ah, caralho, velho. Eu vou no moleque longe, velho. Os caras estão 3 quilômetros de nós agora lá. Ele esfreia pra caralho, velho. Ah, porra. Os caras estão putos de uma, mano. Não, os caras voltaram. Vou roubar esse trouxa aí na nossa franja. Rouba lá, rouba lá. Vai, 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 velho. Vai pra lá. Não foi caralho de novo, viagem. Caralho, foi não, foi não. Foi só na maldade. Entendi. Mano, isso vai dar ruim demais, velho. Não tem esporte aqui no carro, não, velho. Não tem não, porra. Quando eu falo pra você parar, você para, tio. Eu tô sentindo São Paulo, hein. Bora, 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 bora. O carro da polícia tá onde? A moto tá aqui, a moto tá aqui. Eu acho que é a moto aqui também. Aonde tá a moto, caralho? Vem aqui, vem aqui no nosso carro, porra. Tá aqui, porra. Tá como divisão, caralho. Ali, a moto ali, bora. Meu Deus, velho. Caralho. Tá com viseira de burro. Tá bem aí, hein, pai. Fica do lado aí, fica do lado aí. A gente vai ver se tem polícia. Caralho, vai dar ruim isso aqui, né? Os caras vão chegar de um jeito. A polícia vai acertar o dedo, rapazinho. Calma, calma. Calma, calma. Dá pra montar na moto aí e meter o pé. Duas AK e vinte e cinco coletes, certo? Não, você tirou isso. Peraí, calma. Tá ruiva, porque ela escreveu aí. Alguém roubou o celular dela e escreveu isso. Não, eu perguntei a você, não. Você tirou isso aí, ó. Aqui, ó. Achei no binóculos, e aí, pega. Nove encomendas, cinco oitão, adiciona dez de AK e depois... Mais em cima, a gente não entregou. Ah, tá, então tá. Então é só trouxeram as duas? Não, a gente veio aqui conversar. Tô sem encomenda não. Ah, esquece essas duas aí. Beleza. O Iva pediu. Não, foi um pedido particular aí dele. Ah, tá, do pessoal daí. Duas AK e vinte e cinco coletes, certo? O primeiro ponto que a gente quer esclarecer aí é que nós estamos com dificuldade na produção do colete. Entendi. Então, a gente não tá conseguindo entregar essa quantidade de colete pra vocês agora. A gente tá com a demanda de sessenta coletes aí na cidade e a gente tá conseguindo fabricar de forma bem reduzida. A gente tá fazendo novas maquinagens pra aumentar isso. Deve ser que vocês são um bando de palhaços. Vamos pegar dez coletes. Ô, vamos coisar o rádio rapidinho. Deu pra entender aí? Entendi. Entendi, entendeu. Dez coletes e duas AK. Agora vamos pro outro ponto aí. Vamos lá. Do nada, vocês pediram aí dez AK e cinco trinta e oito, certo? Sim. Isso. Certo. Horas antes, o Motoclube fez o mesmo pedido com a gente e resolveu arrumar uma treta aí. Não só comigo, mas pelo que eu fiquei sabendo. Eu quero saber disso não, eu quero que vocês se dane. Eles nos ofenderam da mesma forma que o Caveiro nos ofendeu aqui, nos chamando de Xing Ling e pediu desculpa. Eles não querem pedir desculpa pra gente nos chamar de Xing Ling. É uma grande ofensa à nossa cultura japonesa. Eu quero saber disso não, Xing Ling do caralho. Eu quero só as AK, irmão. Eu quero saber de quem é esse AK, não, irmão. Eu quero saber de forma clara se foi eles que pediu ou se foi vocês. Não, não. Sério? Nossa, meu. Eu tô até sem AK aqui e ela tá sem AK. Vocês têm orçamento pra isso, então? Tem, mas, pô. Tem até pra mais. Eu quero saber se tem disposição pra dar. Obrigado. Tendo nessa aí, forte abraço. E como é que tá a relação do Motoclube com vocês aí? Eles estão lavando dinheiro, estão fornecendo moção. Tranquilo, né? Só a munição que freou, né? Que vocês estão meio que tensos aí. Ninguém quer vender um pro outro. Entendi. Não, eu quero vender pra eles sem problema nenhum. Eles pararam de responder. Simplesmente assim. Eu fiz um pedido com eles de 5 milhões em munição. Falaram que não vão entregar. Se eles não vão entregar, eu também não entrego minhas armas. Ah, é. O que é, pra ver? Por isso que eu já quero comprar um monte. Porque vocês ficam nessa briga, eu tenho que ter arma aqui, né? Sim, mas o que as favelas tem a ver? Eu tô aqui pra negociar com vocês. Exato. Eles falaram que vão cortar a relação com toda a favela. A gente não vai. Se eles tem problema com a gente, resolve com a gente. Aqui não é moleque, não. Se eu tenho... Vamos supor que eu tenho problema com o Motoclube. Porra, fala pra caralho. Eu não vou dar arma pra vocês. O que é que vocês tem a ver com isso? Exato. Entendeu? Então, negociando é com o homem. Se eles tem problema com a gente, vem resolver com a gente. Exatamente. Favela nenhuma tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, assim, se com vocês não tem treta nenhuma, ok. Talvez seja pessoal com outras favelas. Mas o que as outras favelas tem me relatado é que enquanto a gente não der arma pra eles, eles não vão fornecer nem munição. Sim, é isso mesmo que tá acontecendo. Pois é. Acredito que você já espalhou tudo pra eles, né? Essa guerra aí é só entre nós, né? É guerra de homem, não de moleque. Então, assim, se eles estão... É o que que é que você falou aí, ô palhaço? Tá falando com o que aí? Você falou o que aí? Guerra de homem ou de moleque? Ele tá falando quem é moleque aí? Motoclube? Tá achando que é quem? Ah, tá. Entendi. Eu pensei que tinha tido errado aí. Achei que eu ia ter que tirar. Então, assim, se eles deixarem de fornecer a munição pra vocês lavadinhas, o dinheiro, mas aí você saiba que é molecagem deles. A gente tá aqui pra fornecer pra todas as favelas e cada um é responsável pelo seu B.O. Tá bom, mano. Eu quero as armas, irmão. Se vocês querem fazer o pedido, beleza. A gente vai... Entendeu? Sim, sim. Tá tranquilo. Aí é com vocês, né, mano? Eu só quero as armas, velho. Preciso de armas. Tendo dinheiro, vocês vão ter armas. Pode ficar tranquilo. Mas tá aí as armas? Em saber, não. Não tá aqui, não. A gente vai buscar. Puta que pariu, velho. Tranquilo. Eu vou fazer uma visitinha pra eles aí, qualquer coisa. Tranquilo. Eu vou passar do jeito aí. Vocês vão se matar aí, porra. Cuidado, hein. Eu já vou junto e te mato, seu arrombado, vai. Tô louco pra isso, velho. Tô louco pra saber se ele sabe também onde você mora, irmão. Eu vou junto, filho. E você acha que eu não vou falar isso aí? Vai rolar treta. Motoclube e esses caras. Eu vou junto e mato esse porra e tudo, filho. Foi, foi, foi. Então já manda dinheiro pro Esquisito só pra concentrar logo a grana. Então, você acabou de sair na, chegar na hora que os caras saíram aí, mano. Dos caras lá da, do japonêsinho, mano. Ah, e o que que tem? Então, eu falei com eles ali, eles meteram o louco. É, que vocês pediram 10 AK no mesmo tempo que os caras iam vir aqui pedir 10 AK também. E é pra vocês, valeu, é pra mim, mano. Eu quero saber disso não. E aí, ele deixou um recado aí, mano. Ele falou que sabe onde que é a sua base. Mandou te falar isso, velho. Manda ele vir lá e paga um bolozão pra mim, tá de boa. É isso aí, mano. Ele mandou te avisar isso aí, tá ligado? É isso aí, mas ele vai trazer as armas, tá ligado? Ele vai trazer as armas. Ah, pô, eu queria que ele negasse o bagulho, tá ligado? Ah, tá. Mas ele vai trazer arma pra mim, aí eu te passo. Vem cá no início da ponte de madeira, vai. Vai. Todo mundo se encontra aí, vamos lá. Todo mundo, vem, 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 vem. Vão lá, vão lá, vem, vem. Pulou aqui, pulou aqui. Pulou na água? Vai, 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 vai. Um que tá na água, um que tá na água. Vai, 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 vai. Você tá ligado que eu vou ter que descer pra atirar, né? Tô ligado, tá ligado. Ele tá falando pra mim me entregar, rapaziada. Não, vamos lá. Vem, porra, que você tá voltando. Vem, porra, que você tá voltando por quê, caralho? Bora? Tô indo, tô indo. Deixa o cara na frente que eu tô de AK, porra. Para. Ligaram a sirene. Vão na frente, vai, vão na frente. Vai. Alguém te pegou aí, moleque? Calma aí, que eu tô com o Madraken aqui. Quando você ver, a polícia avisa que eu tenho que descer pra atirar, hein? Bora, vambora. Deixar o cara ser pego, não. Vai devagar, porra. Não deixa ele ouvir a moto, não, tá ligado? A gente vai e aperta, tá ligado? E pega ele. Fechou, fechou. Mas ele falou que tava entrando na viatura, porra. Oxi. Como, porra? Ele tava na água. Eu tô na água, tô na água, porra. Ele tá na água, porra. Pelo amor de Deus. Isso tá aqui, velho. Mas nunca chega, calma. Vai, 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 vai. Os caras burros da porra, mano. O que foi na frente, a robozona? Já encontrou? Já é a polícia? Não, não, não. Ô, ô, ô. Vai vir. Ô, cabelo. Ô, cachorrão. Tá no final da ponte? Mano, é onde tava o... Caralho, deve parar lá, né? O carro verde. Ali, achei, 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 achei. Calma, 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 hein. Não deixa eles ouvir, não. Calma. Para, 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 para. Tá ali em cima ali, ó. Para. Vamos a pé, vamos a pé. Não, não, não. Tá longe, tá longe, patrão. Tá longe, patrão. Puta que pariu, mano. Porra, eles são fodas. Caralho. Vai, vai. Não pula, não pula, não. Não pula na água, não, porra. Aí, para, 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 para. Esse cara lá... Eles estão olhando, eles estão olhando, eles estão olhando. Eles estão me chamando de Michael Phelps. Ó, tem uma viaturazinha, eu acho, hein. Uma viaturazinha. Rapaziada, eu vou pegar a porta. Tem nenhuma viaturazinha. Eu vou pegar a porta. Eu vou pegar a porta. Eu vou pegar a porta. Vai, vai. Porra. O que esse cara está vendo? Não estou vendo ele. Não foi. Não foi. Esquerda, tem um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Também muito, também muito, mano. Vou voltar. Boa porra! Boa porra! Boa porra, caralho! Boa, caralho! Vamos, time! Tem um vivo deles ainda lá, hein. Vai, 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 vai. Vai, pistola de moto pra lá. Vai, 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 vai. Vai que eu vou atrás dando tiro, supressão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai junto com o cara, porra! Vai junto com vocês aí, tá? Ele tá seguindo o LXP. Cuidado aí. Tem um carro rosa. Vai, porra. Eu estou nessa parte baixa aqui, rapaziada. Vai, munição. Calma. Cadê? Quem é que está de PT? Eu estou de PT. Que pariu. Eu fiz uma barreira aquela explosão, pai. Vai, porra. Vamos embora. Aí, cai em um rosa, hein. Porra de cai em rosa, porra. Vai, 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 vai. Vai, pega, não é? Quem está atirando aí? Atira, porra. Olha lá na frente. Vocês são de moto parada aí. Ué, ué, ué. O que vocês pontas estão fazendo? Em vez de atirar, está fazendo o dedo, porra. Vai, parado. Vai, porra. As munições deles também vão acabar uma hora. E você que está na água, não conseguiu sair ainda? Não dá para subir, mano. Mano, nadando, nadando. Vem nadando, porra. Vem nadando, cara. Vem nadando, cara. Porra, meu Deus do céu. Estou nadando, cara. Só um, só um nada. Caralho, não deu para pegar. Ficou uma barreira lá, mano. Aquela barreira de carro explodido. Quebrou nós, velho. Nossa, a última polícia ficou muito fora. Era para a gente ter pegado por trás, está ligado? Uhum. Fala aí, cachorrão. Estou saindo, estou saindo. Qualquer coisa eu mando a localização depois. Tá, bem vindo. Conseguiu pegar os bagulhos dos caras? Não, não. A porra desse explosão fez uma barreira para o policial. Aí ficou ruim para nós. Essa R15 aí. Boa. O que que tem? Caralho, vai vender, vai vender? Depende de quanto paga. É, ruim, ruim. No máximo, aí é um trezentão, porra. Trezentão. É, o rival da K, porra. Pô, esse aqui é R15, não é carão, pô. Mas aí é o mesmo estilo, cara. O mesmo estilo, nada. Isso aqui é 200 vezes melhor que essa porra. Guys, acho que a polícia vai invadir, mano. Você está em posição, tá ligado? Eu só desci, porque... Me presta uma dessa aí para mim. Vai testar, vai testar, vai testar? Vai lá, vai lá. Dá um tiro no carro lá para ver o tiro. Galera, vocês estão todos juntos aí, gente. Se eles fossem vindo, já estava aqui já, mano. É, meus olhos é machucados, velho. Caralho, mas só fica mancando essa mula, velho. Vamos ver se eles estão por aqui, velho. Porra, ficar ali dentro é onço. Nada aqui. Vejo nada. Se eles for, eles vão estar em algum lugar perto aqui. Não entendi. Aqui não está. Vamos ver a base da polícia lá. Ok, velho. Nossa, esses galpões aqui não vai ter nada. Estou passando as construções, é. Dá uma olhada nos galpões aí. Caixa, procurando se tem polícia já em volta, tá ligado? A favela, mano. Esse L aqui não é nosso, não. Esse L aqui é o do motoclube. A gente pegou só para verificar aqui, mano. Deixa eu ver. Tem polícia ali, né? Tem, tem. Estava meio a pé, eu acho. Está uma pé, está uma pé. Não, 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 não. Oi? Estou aqui de volta, mano. O que é que eu faço aqui? Vai na ponte aí, depois... Depois você vira à direita. Vai na PF e depois você volta pela ponte de madeira. Pode querer. Tem que verificar, se não ficar lá dentro da favela lá, pô. Os caras não vêm, pá. Eu vou ficar igual um palhaço parado lá. É o caralho. Vamos ver. Pô, tem uma ilha lá na esquerda, velho. Eu vou aqui na cara de PF de pegar para dar o menor que está mostrando, mano. É, está tranquilinho, mano. Essa parte aqui. Carro ali embaixo. A gente quer lá da praia. Eu estou puro. A esquerda que passou. Já parou, já. Que uma freada. Está aqui embaixo é a PRF, né? Vou dar uma olhada. Vou ter enviatura. Toma aqui, cadê o menor que está mostrando. Tranquilinho, tranquilo. Olha lá. É, agora vai na ponte. O que é, pô? O que esse idiota está falando aí? Falou que você não estava aí, pô. Não estava aí não. Estou em todo lugar, pô. Está louco? Você é o último. O último que falou isso, ele morreu. Vai, pô. Estou em todo lugar é foda. Falei, falei, falei. E cadê aquela arma? Que arma? Já vi no peito dos dois, caralho. É, seu bolso é meu guia. Ué, ué, ué. Então, cadê? Tem que falar valores, né? Para a gente entender aí, né? Então, a parada é o seguinte, mano. A gente está com um movimento novo aí, tá ligado? Entendi. Trazendo as importações aí. Aí é bom. M4, 220 mil. Porra, aí que sim, hein? E é? Ah, o fuzil R5Z. Hum? 190. Pô, R, mano? Nossa senhora, que vai chover de arma agora para a garra. Passar visão para os caras lá. Pode crer. Já vão virar a madrugada na produção. E é boa, é boa as armas? É boa, é boa? É boa, mano. É boa, é boa. Aí sim, caralho. Aí, dependendo da vontade. É bom, rapaziada, você quer a mão, cara. É a cara de um quadro. Isso aí, esse Kalashnikov aí. Três ET, rapaz. Tá cheio de areia nesse cano aí. É isso aí, tá de moto, tá de moto. Deixa eu sair desse rádio aqui que eu não vou conseguir ouvir nada, tá ligado? Isso aí. Tá, sai dessa rádio aqui que eu não avonho nada. Então, mas você já tem já, hein? Stock lá? Então, amanhã a gente traz aí, mano. Vocês querem quantos? Eu quero cinco de cada já. Cinco de cada só? Ué, eu quero testar, né? Você tá falando que é bom, eu quero ver. Aí você tá fedendo, né? Aí você fica com essa porra, velho. Não, pô, eu quero cinco de cada. Esse aqui é o que? Ah, não, calma aí. Cinco de cada é um milhão cada, né? Calma aí. É que eu tô comparando a porra da calma, velho. Ah, é mais vinte de cada. Não, não, calma aí. Não, mete o outro, meu. O cara tá ofendendo, tá ofendendo normalmente, velho. Fala que é testar. Ué, mano, eu nunca vi a arma. Eu quero ver se a arma é boa. Eu pedi pra você testar aquela hora. Você ficou querendo, não querendo gastar bala? Cara, lógico que é boa, mano. Ah, eu tô, eu sei, porra. Não, mas aí que tá, porra. Não, é, eu tô querendo pedir cinco de cada, mas ele tá falando que é pouco, porra. Tá gastando? Caralho, o cara que gasta de uma vez um monte com o cara, é louco, velho. Calma aí, porra. Se quiser cheio da grana aí. Mas e as munição, fi? Essa arma aí precisa de munição, mano. Tem que ver quanto que é. Não, demoro, amanhã a gente traz cinco, então. Cinco de cada. É, cinco de cada. Não, munição, munição aí, aí é com o JJ. Exato, então, aí também tem que ver o valor. Vendo arma. Munição com o JJ. Tá ligado. Eu vou pegar cinco de cada. Os caras vão usar, dependendo, vão pegar dez de cada também. Não, tá suave. Se você quer testar, vão testar, mano. Exato, exato. Aí vai trazer cinco de cada aí. Exatamente. Dependendo, a gente não compra nem mais AK. Por isso que eu quero ver, entendeu? Porque aí a gente faz um bem boa. A gente faz um bem bolado aí. Faz um bem bolado aí. Leva os caras que vendem essa arma aí. Se eles quiserem resolver. Entendendo? Não, não quero treta não. Eu quero é dinheiro. Ah, se eu não quer treta não, pode crer, porra. Não, não. Não quero treta. Você já matou uns caras que já foi lá. Ela tá de boa. Não, tá tranquilo. Então, traz as cinco lá. A gente vai ver aí. Eu vou botar os moleques pra usar. Se eles falarem que é melhor do que AK, ou para de comprar AK e compra só isso aí? Cara, isso é o M4, não foi melhor do que AK? É isso que eu tô falando, hein, mano. Ah, eu tô falando. Se os caras falarem, porra. Essa arma ao VF que gasgando a munição na culatra, caralho. Exatamente, porra. E é caro, hein, essa aqui. Ah, tá cheio de band-aid, porra. Enrolado no bagulho, caralho. Ah, porra, isso aqui é um carregador, tá ligado? Quando acaba, eu já tiro aqui e já boto outro, porra. Já dou esse carregador aqui, porra. Vira ele aí, então, que eu ver. Como assim, virar o quê? Vira ele aí, porra. Como assim, não entendi. Vira ele, porra. Quando acaba, vira ele aí, caralho. Não, mas aí eu tenho que gastar as munição, tá ligado? Pra eu trocar, né? Tá metendo logo com essa arma velha aí. Ah, ué, quer ver? Vamos, vou dar um tiro aqui, não, senão vai gastar munição, aí quebra. Não, tá tranquilo. É, você não quer gastar munição, eu posso, né? Mas aquela é nova, essa aqui tem algum barulho, né? Não, tá de boa. M4? É, ele vende as duas, porra. Caralho, irmão. Caralho, você não tava aqui, não? Você não viu? Não, não, não. Você tava na minha frente, meu sexo. Meu Deus do céu. É um animal, hein, velho. Falei a porra. Você tá fazendo jus ao apelido que o cara te deu aí de múmia, hein, mano. Múmia, né, então. Porra. Eles deram filho de múmia? Os caras falaram que é caveira, mas caveira já virou múmia, porra. Aí tá... Tá bom, viu? Tá bom, viu? Caralho. Não vou falar nada disso aqui, né? Trouxa do caralho. Ah, isso aí, né? Tá de boa, mano. Agora os caras vão vender armas também, hein? Sério, meu não, Flávio. Vou piar, irmão. Vou comprar tanta arma com esses caras, filho. Tem um cara puto, mano. Tô passando pra lá e pra cá, dentro do carro. Ele não tá entendendo nada, mano. Se liga, se liga. Cobrando a ideia, cobrando a ideia. Não tá entendendo nada. O cara tá querendo dar soco no carro. Que moleque burro, velho. Que isso, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, ele tá querendo vir de moto agora, lá, lá. Fica em cima, trouxa. Ai, 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 velho. O cara fazendo o dedo, mano. Ele vai fazer o dedo, quer ver? Ele vai cair, ele vai cair ainda. Olha, olha, olha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se ele vai continuar. Eu tinha tomado, hein, palhaço. Vai. É, agora vai dar a mão na cabeça, né? Boa, boa, boa. Chama de Brad, de novo. Boa, 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 boa. Quero ver se você é bom de piloto mesmo. Vai lá, dirige assim, vai lá, vai. Vai lá, dirige assim, vai lá. De algemado, vai lá, vai. DH, céu bom. Vai, tio. Abre a porta pra ele aí, vai lá, abre a porta pra ele. Vai, Vernon. Aí, Vernon, aí, Vernon. Meu Deus do céu, velho. Isso vai dar ruim demais, velho. Vamos ver. Fecha as portas pra ele. Oh, 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 como? Caralho, peraí, segura aí, segura aí. Fechou até as portas, se liga. Baixa o vidro aí. Pronto aí, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos ver. Vai, vai. Vai, caralho. Seu Brabão. Seu Brabão, vai, Brabão. Vai, tio, vai. Nossa, tá louco demais entrar no carro dele, irmão. Vai, Brabão. Vai, vai. Vai, caralho. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Que moleque burro, bateu o carro, velho. Puta que pariu. Parece que botou espelho no carro, velho. Meu Deus. Puta que pariu, velho. Caralho. Então, velho, bem eu tô, velho, mas você viu o carro só riu, irmão, não sei. Meu Deus, mano. É a física, caralho. Newton falou, mano. O que eu posso fazer? Não tava nem assim por hora. Uma velocidade em curva pode tombar um carro, mano. Apesar que Newton, porra. Por hora, truta. Não tem como pensar. Porra. Caralho, pareceu papel voando, velho. Você viu, velho. Caralho, agora que bom, mano. Porra, você vai... Isso vai funcionar. Eu acho que vai agarrar a roda aqui, velho. Minha mãe do céu, velho. Será que ajuda? Ah, não soou. Deixa eu ver se tem mecânico. Minha mãe do céu, velho. Não, mas tem muito mecânico. Quer chamar? Vou chamar o mecânico? Que se dane. Tem, tem, tem. Vou chamar. Aí, deixa aí. Cara, é o seguinte, mano. Nós tá indo aí na rua pra procurar a casa daqueles caras, mano. Eu vou achar, velho. A gente desconfiou. A gente já desconfia de três lugares. A gente vai olhar esses três lugares, mano. Já, viado. O que aconteceu? O trouxa tá caído aqui no chão. Quem? Bateu de moto. Pega. Já pegou ele. Meu Deus do céu, mano. Pega as coisas dele, mano. E leva pro médico, tá ligado? Tenta fazer alguma coisa pra esse idiota aí, porra. É burro demais, mano. Tem condição, mano. O burro é apelido dele, porra. Não tem Samu, não. Dá teu pulo, irmão. Vira médico, irmão. É isso. Faz cirurgia no cara aí, mas levanta o cara. Ô, mecânico. Consegue dar um jeito aí, não, mano? Pelo menos só dar uma desamassada aqui na parte de trás, aqui, ó. Pô, vou tentar ir na pesada aí, ver se vai, tá ligado? Na pesada? É isso. Carai, mano. Nenhum martelinho de ouro, martelinho de ouro, nada aqui pra desamassar aqui, velho. Martelinho de ouro, boa, mecânico. Aqui, ó. Só tá, 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 tá. Já era, velho. Precisa nem deixar perfeito, não. Esse motorzinho é VTEC, irmão. O motor tá de boa, mecânico. Aí tá inteiraço. Esse motor aí, meu, velho, é melhor que o motor dessa minha VM. Tem que ter cuidado, né, ó. Deve ser. Ô, mecânico. Você que é mecânico de verdade. Quantos cilindros tem esse motor aí? Quantos que? Cilindros. Com quatro cilindros. Quatro cilindros? Quatro. Boa, garotão. Aí tá fugindo da escola. Mas vai lá. Nossa senhora, mecânico. Quantos HP? Quantos HP? VTEC com quatro cilindros. Ah, não. Pera aí. Meu Deus, mecânico. Faz isso comigo não, irmão. É cinco, eu acho, pai. Cinco cilindros. É cinco. Esse é o velho. Que é isso? Caralho, velho. O mecânico mexeu no motor e mudou a tinta do carro, velho. Tá porra. Vou, mecânico, caralho. Aí, sim, mano. É, meu Deus do céu. Nossa, deu show aí, mecânico. Boa, mecânico. Boa aí. Isso aí. Vai em cima pra ver se tá resistente. Isso. Exato, exato. Ficou bom, ficou bom, mecânico. Ih, caralho. Eu acho que isso vai dar muito ruim, irmão. Vai furar essa porra aí, velho. Vai lá, irmão. Quando bom, é o que importa. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa aí. Agora sim, hein. Rapaz, depois dessa furadeira aí é outro nível, hein. Ficou de graça, mecânico. Valeu. Ficou dois quinhentos. Caralho. Dois e quinhentos, caralho. Dois e quinhentos, porra. Tá safe, né. Deu uma desamassada ali atrás, pá. Aí, irmão. Aí, brigadão, hein, velho. Valeu, irmão. Tá bom, tamo junto, velho. Bom trabalho, hein. Obrigado. Caralho, meu, agora que eu tô vendo... O mecânico vem de BM, irmão. Vem de BM, cheio de ferramenta no bolso. Você viu, ele tinha uma britadeira no bolso, irmão. Pena que ele não conhece sobre carros, mecânico. Valeu, velho. É... Quatro cilindros. Ah, o motor é VTEC, né, cara, que tal. Peraí, é cinco cilindros e tal. Ele piorou umas coisas, velho. Ele piorou umas coisas, velho. Ele piorou o bagulho. Puta que pariu, velho. É, tô passando mal, velho. Pula, vou agora, vou tentar achar a casa desses arrombados. Não, irmão, cuidado com essas cilindros. Não, não, agora eu vou... É, agora eu vou. É, aprendizado, né? É, exato. Tem nada a perder da vida, não. Ah, pá, tu vai entrar aí se tá armado? Tá, mas eu vou... Tô não, tô não. Mas, irmão, eu vou e... Sei lá, velho, você dá ideia. Para o carro ali pra eu pular lá pra dentro. Calma, calma. Você quer andar de ali qual, o patrão? Tá com o quê, meu... Ah, lá, abriu, abriu. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. A gente tá no plano aqui, calma, calma, calma. Eu vou ficar rodeando aqui, hein. Vai olhando, vai olhando. Calma, calma. O caveiro tá olhando, tá verificando os negócios aqui, calma. A gente tá até... Ele vai entrar dentro de uma casa aqui pra verificar se tem alguma coisa, calma. Tô dentro. Tá, verifica. Achei uma porta aqui com digital, irmão. Aperto. Tinha uma faca com sangue aqui, irmão. Nossa senhora. Tinha isso, local. Pera aí. Cara, aqui tem computadores, câmeras espalhadas. Tem imagem até da cidade, irmão. O que que tem aí? Tem um monte de câmera com imagens reais da cidade. Caraca. Tem um mapa da cidade bem grande aqui. Foto de pessoas na parede aqui. Tá, mas achou alguma coisa de arma, alguma coisa assim? Cara, achei, achei. Achei aproximadamente uns quatro fuzil. Sério, sério? Sério, não tô mentindo, não. Porra, mas... Pode ser então, hein. Achei. Achei, irmão. Achou o quê? Tira foto. Tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Manda no grupo, manda no grupo. Que eu dou uma olhada. É, ele tem que me colocar nesse grupo. Aqui, pô. Você é inútil, você é um lixo, porra. Que isso aí, pô. Eu mando imagem de bom dia. Pode crer, pode crer. Onde que é esse lugar, patrão? Aqui, onde que tem uma montanha e algumas casas. Ah, sei, sei, sei. Qual é isso? Qual é o local? Olha a daqui, mano. Grande chance, hein. Tá uma grande chance, mano. Acho que já tá de boa. Sai dessa casa aí, velho. Agora chegou a última imagem. Irmão, tô metendo o pé, velho. Tá muito estranho. Tem dois andares, irmão. Eu não vou lá, não. Não, vem, vem, vem. Volta, 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 volta. Tô correndo, irmão. Tem câmera. Vem, porra. Tem câmera, velho. Oh, irmão, tem câmera. Acabei de ver uma câmera. Não dá pra saber que é isso. Nossa, irmão. Eu acho que é, eu acho que é, irmão. Eu acho que é aqui. Caralho, velho. Muita arma que você tirou foto ali, hein. Não, não. Tinha uma faca com sangue lá, irmão. Recente. Era recente, irmão. Era recente. Tá, aqui deve ser a casa deles ou ele deve fabricar as armas aqui? Deve fabricar. Não, não tem condição. Onde é outra pessoa, velho. Vamos investigar, irmão. Não, exatamente. Vamos botar alguém ali pra ver se realmente os caras vão ali, entendeu? Caralho. Não tem o que ver, pelo menos. Nós achamos a casa. Suspeita, pelo menos. Vambora, vambora. Vambora, vambora, hein, mano. Achamos, 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 hein. Onde, onde, onde? Eu acho que achamos, hein. Tá ligado? Porra, como é que eu vou falar aqui, mano? Praia. Praia, 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 praia. O final da praia. Você vai ver que tem um troço. Faz isso um templo aqui, irmão. É, eu queria falar. Abre nos blutos. Ah, você ia falar. Dei de quando, só arrombado? É, nunca falo nada. A gente falando, procurando, nunca fala. Tá bom, Zé. O Zé, sabe do que que você é bom? Ah. Fica deitado na estrada, esperando a gente. Vou virar uma moita. Vira uma moita aí, espera mais. Mas é desarmado mesmo, irmão. A gente tá verificando o local. Onde que é mesmo? É lá na esquerda. Nossa, lá na frente. Olha lá, ó. Na frente e a esquerda, né. Não sei, é perto dos caras aqui ainda, hein. Que a gente tá querendo. Putz. A gente dá pra deixar os dois... Me puto um com o outro. Dá, dá pra deixar. Dá pra deixar pra... Caralho, irmão. Vai esperar, vai esperar. Vai esperar, é? Meu Deus, é aqui. Nossa, o senhor. É na praia esse bagulho, ô, padrão? É, irmão. Achamos um local aqui, que se não for aqui, eu mudo meu nome, fi. Caralho, velho. Não fazia ninguém desse aqui. Final dela, irmão. Onde que tem aqueles negócios de academia? Ah, sim, pode. É isso. Vai deixar eles entrando. Ah, não, vai lá. Não, eles devem andar por cima de helicóptero. Cara, um negócio gigante desse, hein. É, irmão. Caralho. Tá, é o seguinte. Onde que vocês estão? Não tô vendo vocês, não, velho. Tô aqui onde eu uso o bagulho de academia. Aí, vem, vem, reto. Vem, reto. Vem, reto. Reto, reto. Isso, reto. Reto pouquinho pra sua esquerda. Vem, cada vez. Aí, reto agora. Reto, reto. Você vai ver um negócio vermelho aí, ó. Não, volta, volta. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo o bagulho chinês. Tá, tá. Chinês, mano. Eles vão ficar mais puta ainda, velho. Olha que é chinês. O L tá em cima do bagulho. Pô, aí você não quer chamar atenção, não, né? Eu não vi no carro. Moleque lixo. Eu não vi no carro ali atrás de nós aqui, ó. Olha lá, um carro atrás de nós lá, ó. Quem que é aquela bosta? Você acha que eu vou ficar pra ver? Esconde aí, não. Esconde ali na frente, na frente, no perro. Eu não vi o carro, pô. Por isso que eu não quero... Porra de carro. Pô, vem, olha porque esse cara aí, irmão. É, mete o pé, mete o pé. Mete o pé. É, mete o pé. Vem por cima de nós aqui. Qualquer coisa, você joga em cima. Deixa eles ver nós, não. Mete o pé. E tá seguindo vocês, tá? Vira a direita aí, irmão. Tá seguindo vocês. Aí, esconde aí, esconde aí, esconde aí. Também, QPKST. Aí, tá bom, só esconde. Vou colocar no direção de vocês. Tamo no chão aqui, ó. Eu e o C4 precisar de resgades, mano. Com a posta aí. Certeza? Absoluta. Absoluta. Passaram direto. Vai voltar? Não, é melhor não voltar. Não, né? Porra. Já era, já era, já é. Moïou. Moïou. Cara, os vidros tudo. Os vidros batiam aí a casa. Tá aqui, mano. Eu tive que fugir de um jeito, né, fi. Tá bom, pô. Tá bom. Tem um kit que não quer quando, menina. Com certo o vidro. Aí, entrou no heliponto ali. Tá um carro preto. Tá, tá. Olha, vê se tem cara de samurai. Vou olhar. Vê, vê. Vou chegar um pouquinho perto aqui, mas... Boa, boa. Caralho, achei que a gente não ia conseguir fugir, não, velho. Cara, meu Deus, velho. Que buga. Eu achei que você ia virar rápido. Porque esse carro não anda nada. Ainda bem, eu não liguei pra ele não ouvir o motor, velho. Tirou o helipóptero. Tá, como é que é o helio? Ele tira a foto. Que boa. Eu acho que eles vão procurar esse carro, tá, mano? Não, é de branco com azul, eu acho. Branco com azul, é alemão. É, parece. Branco com azul parece dos caras que eles vão lá também. É, branco com azul, branco com azul. Parece de vocês, não? Não, branco com azul. Tá aí o outro. Branco com azul. Tá aí atrás de vocês? Tá aí atrás de mim, eu acho. Ah, cuidado, pô. Pelo amor de Deus, aí atrás dele. Fazer o quê, pô? Estamos de moto aqui. É, tá aí atrás de mim, eu vou ver. Tá, então some com eles aí. Não vai pra favela não, hein, pô. Que boa. Cara, eu tenho arma, viu? Só que tá na garagem, não é uma moto minha. Tá vindo atrás de mim. Obrigado. Você tá levando ele pra onde? Vamos fazer o seguinte. Ah, não sei, mano. Tô levando pra preg, cupia. Não, não, não. Tira daqui de São Paulo. Vai pro Rio, vai pro Rio. É, irmão. Vamos pra isso aí que eu marquei. Lá tem um canhão meu guardado na moto. Não. É. Só quer que ele tira daqui pra ele não ver, entendeu? Nossa, a gente tá atrás da PRF. Fuga de L. Caraca, a PRF ali, irmão. Tem um fuga melhor não. Não, só quero que você vá pro Rio. Não, mas tá de moto, mano. Fala não. Fala não. Fala não. Tá pulsando, tá pulsando, tá pulsando. Tá pulsando, tá pulsando. Calma, calma, calma. Dá pra gente ver. Para, 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 para. Não dá não, pô. Tem essa visão de águia não. Vê de binóculo. Vê de binóculo. O chefe aí? Dois caras de branco. Não, de preto, parado, guardou. Tô vendo é porra nenhuma. Não vi não. Não vi porra nenhuma, véi. Tá de boa, tá de boa. Conseguimos ver os caras, hein, mano. Eu não, né? Os idiotas lá tirou foto também. Os caras. A gente tá querendo abraçar. É o Mauro. Eu tô achando que é lá. O moto ali não foi, pessoal. Mauro preta, né? É. Mas sabe que era uma cozinhinha? Ups, bingo, hein? Que dói, irmão. Opa, achamos, hein? Achou, achou. Olha a foto que o desgramado conseguiu, véi. Cara, mano. Puta que pariu. Achamos o local, irmão. Nossa. Sim, isso você consegue abrir. Que delícia. Não tem cadeado. É lá. Boa, boa. Agora dá pra imaginar o porquê que eles chegam também com um barco. Aí, do lado, pô. Tudo do negócio. Aí do lado ele já consegue pegar um barco, ó. Submarino. É aí mesmo o local. A equipe aquática. A equipe aquática. Ele deve treinar nessa aguinha que você tirou foto aí. C4, C4. Me passa se tá chegando alguém, mano. Mano, mano. Tá bom já, hein, véi. Tô se arriscando muito aí. Achei as máquinas. Achei as máquinas pra produzir. Boa, boa, boa. Mano, mano. Memoriza o caminho, tá ligado? Porque quando a gente for pro local, você vai... Vai ter que falar, tá ligado? Memoriza. Eu acho que já tá bom, hein, mano. Vai ficar muito arriscado, hein. É muito arriscado. Vai, 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 mano. Tá bom, tá bom. Vou meter o pé, vou meter o pé. Ai, moleque lixo. Caralho, os moleques tão tirando foto de tudo lá, tio. Olha isso. Moça, mano. Olha isso, velho. Caralho, demorou um pouquinho, mas chegou, filho. Ó, até foto de cimento o cara que tirou, pô. Até foto de cimento, essa arma que tirou. Deve ser... Liga pra fazer a arma, tá de boa. Isso aí é construção, questão da obra, né? É, vamos lá, mano. Tem um carro lá, mas ninguém tá aí, mano. E quebra. Essa é a porta-entrada das armas dos xinguinhos. Deve ser lá, então. Aleluia, chegou minhas armas novas. Ah, vamos ver, vamos ver. Que que é isso, rapaz? Essas aí sim, hein? Caralho, isso. Tá querendo já a banqueta nova ou não? Ué, lógico. Pode, pode, pode. Confirma seu pedido aí, qual que é? É... É... Uma R7M4, não é? Exatamente, exatamente. Tá tudo com o careca ali, só pegar ali. Rapaz, é difícil saber quem é o careca aí, hein? É... É... Tá... Tá... Agora tô tentando... Cadê? É aqui, é aqui? É eu, é eu. Aí, agora sim, porra. Esses caras são meio pobres. Pode, deixa eu fazer o que é isso, porra. Calma. Não, os caras tá ligados aí, mais ou menos, já. Ah, sim, porra. Vai ser... Vai ser... Quantos é R15? 5 R15, não é isso? Isso, I7M4. E M4 é 7, né? Exato. Beleza, R15 dá 190 mil, cada um. Isso aqui é o que eu tô pensando. Vai dar 950 mil. É lógico. Pronto. Ah, agora é, irmão. Agora é todo humano. É 7, vai dar 120 mil cada uma. Vai dar 1 milhão e 450. Quem diria eles vestidos de terra no bagulho. 2 milhão e 490? Isso. Fica, mas só de chinela na favela. Deixa eu ver aqui, qual que é... Vambora, 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 mano. Nossa, velho. Quero ver essas arminhas novas, mano. Olha isso aqui, doido. No peito do cara, mano. Nossa, M4 e os carai, velho. Os caras são bravos. Faz a sua... Uma dor de AR15 e outro de 12. Chegou, chegou agorinha. Chegou agorinha. Aí, vou passar pra ela aí. Passa pra ela aí. Pega aí. Bom que vem desmontadinho. Depois a gente monta ali. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos botar as armas lá. Pá. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ficou agorinha. Vambora, vambora, mano. Nós já vamos botar lá no peito. Já voltando, tio. Você acha que não, né, caralho? Não se diga, irmão. Agora nós vamos assim, irmão. É M4 no peito. É R15 na mão. Pá. É outro nível, tiozão. Aí sim, irmão. Agora é finalidade, né? Cara, aí tá bravo aqui. Tem que ficar no estilo, né, pô. Já tem que ver. Daqui a pouco, já tem que testar ali já duas. Coitado. Pá, ultimamente aí as malta encaixando no crânio. Pô, tá tranquilo, irmão. As duas. Ué, ué, tem que testar ali. Pô, ela foi minha camarada, irmão. Ela já foi minha camarada, irmão. Vou deixar o qualquer ferrujada mesmo. Tá só. Mas é isso aí, rapaziada. Tranquilo, tranquilo. Pode ir, irmão. Vou pegar a Bapidia mais um pouquinho aí. Oh, tô querendo testar essas duas armas. Não tem como vocês virarem alvo meu, não, véi? Ué, se você me dar uma. Se você me dar uma. Ué, eu te dou depois que você tomar uma, pô. Ué, ué, ué. Ué, os caras têm essa arma aí. A gente tá fazendo esse, ó. Hã, hã. Que isso? Caralho, eu tenho que te ensinar, pô. Eita, pô. Eita, pô. Ué, pô. Faz aí, pô. SM4, hein, irmão. Eita, pô. Ué, pô. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Caralho. E a SM4, aí? Ué, isso aqui é só pra quem tá por aí, tá ligado? O cara que não tá por aí não tem, não, pô. Ah, entendi, hein. Pode crer, pô. Caiu aqui nós aqui, igual pistolinha. Cadê, cadê? Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos testar ali, vamos testar ali. Os caras já vai tá ali ainda. A gente já vai tá dando tiro aqui dentro. Toma tiro no pneu pra ver se... E esse carro aqui é de quem, esse preto? Não, nós vamos fazer de teste. Alguém vai ficar uma puta, hein, mano. Vai, foda. Vai lá, bota lá. Bota lá. Bota lá no final da rua. É, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá. Ative aqui não. Tô querendo, hein, mano. Vai fazer um teste com ele daqui, hein. Caralho. Mano, olha essa R15, mano. Que isso. Os caras já saíram aí. Daqui? Daqui. Deixa esse carro aí, mula. Vai da frente aí, mula. Será que ele é verde nesse carro? Nossa, ele entra na mira, velho. Que moleque trouxa, velho. Não tem condição, não, velho. Vai, libera, velho. Tá pegando. Olha o barulho dele. É isso, caralho. Ó. Gostei, mano. Ela não tem record, não, hein. Atira no pneu. Vamos ver essa aqui. Tá marrajando, tá marrajando. Fica marrajando. E aí, como é que tá? Tá batendo aí? Furou? Tá batendo, tá batendo. Que boa. Fura o pneu. Caralho, meu. Tanto que eu dei esse pneu, não furou, não fura não, velho. Furou não, não furou não. É, então é blindado isso aí, filho. Meu Deus do céu. Caralho. Mano, olha essa mira aqui dessa arma, filho. Então, irmão. Caralho, olha isso aqui, mano. Tá porra. Isso aí é faixa de gás, irmão. Isso aí é coisa de exército. Quase pegando na cabeça do outro, ó. Olha, correu por quê? Vamos trocar na senseira? É um tiro. Trocar na senseira, você toma daqui, velho. Não tiro só. Tô te vendo. Aí não vale, porra. Aí não tô te vendo? Tá bom, tá bom, guys. Essas armas aqui, a gente vai... Tá ligado? Tem que testar na rua, irmão. Acho que próximo vídeo vai tomar joanerinha, irmão. Fica esperto, filho. Acabei de matar um cara aqui na favela. Tô. Matei, 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 matei. O cara começou a dar tiro aqui em mim, porra. Entendi, não. Ué? O cara começou a me dar tiro aqui, velho. Vai, vai. Não entrou, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou. Entrou, entrou. Estamos indo aí. Não entrou, não entrou, não entrou, não. Não entrou, não. Eu matei, eu matei. Qual, moto? Você matou? Qual foi esse carro? Calma. Eu ia pegar ele pelas costas aí. Você moratou? Caralho, que porra foi essa, velho? Mano, o cara tava todo de vermelho aqui, tio, dando um tiro. Oxi. Acertou algum em você? Acertou, fi, mas aí eu consegui matar ele. O cara tava de M4, porra. Eu vou mandar mensagem pro Leandro aqui, como é? Era só esse? Cara, aparentemente sim, mano. Caralho, o cara mirou pra me meter o bala, fi. Caralho, velho. Você nem se pegou na gravação, mano. O que foi isso, patrão? Sei lá, tinha um cara que começou a dar tiro. O cara puxou a arma aí e começou a dar bala, fi. Ué, acertou aqui no meu peito aqui, ó. É, acertou em mim no meu colete. Ué, e aí, pegaram ele? Eu matei ele, porra. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O tiro foi tão forte que ele desceu pra debaixo da terra. Não, não, deixa que essa arma aí é nossa, porra. Isso aí queimou no palo da gravação. Caralho, mano. Essa foi no susto, guys. Eu não sei se mostrou, mano. Eu tava chegando aqui, ó. Aí o cara lá naquele poste puxou uma arma e começou a me dar tiro. Olha aqui. Pegou no colete. Eu vim pra cá, velho. Aí eu peguei daqui. Aí deu um rajadão nele, velho. Tá porra, mano. Falei, irmão. Esse bala dele. Ah, nunca foi tão fácil ganhar uma arma de polícia, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Ué, ué, irmão. É muito afeto. Olha lá, chega aqui. Chega aqui. Um suicida. Um policial suicida. Um policial loucão veio aqui, ó. Meteu o bala em uma direção, ó. Ué, ué. Ele tava bem aqui, ó. Puxou a arma, meteu bala em mim. Aí eu fui pro trás do fogão, peguei e matei ele. Foi o seguinte, o patrão tava minando. O patrão tava minando. Ele meteu bala em nós, né? Meteu a artesaninha. Polícia sozinha no bagulho? É, um cara sozinho. Meio que é um matador aí. Com essa arma aí. Não, com essa aqui, ó. Aqui. Olha o monstro, olha o monstro. Não, não, não. Caralho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Caralho, parece que eu tô jogando... Como é que é aquele joguinho lá? Só sei que a arma a gente foi adquirida, tá ligado? É bom, né? Que eu não tenho um bom de mira aqui, parado. A polícia quis dar um de herói na favela, então. Quis dar um de herói, pô. Tá de boa, tá de boa, velho. Eu quero entrar naquela casa verde ali, hein? Vamos ver. Tá. Tem uma casa verde aberta aqui, irmão. Vou checar pra ver se não tem mais gente lá dentro, hein, irmão. Não pode se arriscar não, irmão. Deixa eu entrar na frente aí. Tá louco, com essa arma aqui. Vai, então vai. Mas, pô, que demora do caralho também, né? Aí o cara me mata, pô. Ó, bora, vambora. Tranquilinho, tranquilinho. Esse aqui tá limpo. Tranquilo, tá limpo, tá limpo. Pô, se fosse pra bater ajuda, hein? Tô vendo a ajuda dos caras, hein? Bela ajuda, bela ajuda. Mano do céu, velho. Olha a arma que eu peguei, tio. Que isso, velho. Nossa senhora, velho. O cara arrancou o colete pra caralho, meu, velho. Não consegui pegar, velho. Foi mal, velho. Não tava gravando na hora certa que o cara chegou, mano. Foi muito assupetão, tá ligado, velho? Do de AR-15, outro de Uzi na mão. Acai de pistola e o trocou dois oitão. Tá dananamente descansando caboral. Você acha que eu não vou? Cadê o C4? Cadê o C4? Tá trazendo, tá trazendo, tá trazendo. Você vai ficar do meu lado aí, hein? Olha aí, eu tava mais um trapo. Eu tava aqui. Como é que é o bagulho? Ó, vou esperar o DK aqui, rapaziada. Vamos esperar o DK. Ó aqui o Bright. Ô, o DK, você vai com o Lucas, tá? É, ele tá aí já, pô. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 vou estourar a bolestinha lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Nova ponte. Vai pro fico de proteção do AR-15, vai. Vamos pra aquela de sempre aí. Vocês estão com os bagulhos já tudo aí? Já estão, já estão. Vamos ponte de madeira, irmão? Ou de ferro? Ponte de ferro, irmão. Madeira o quê? Ô, o Bright. Isso foi, essa moto tá aqui. Aqui, ó, uma ponte de óbio, os caras de manchão. Aí, aí, 50 mil aqui, 50 mil aqui, aqui, 50 mil. Eu vou guardar os aqui, vocês sabem. Pega que nós passa lá, cata 50, depois desboja. Vou pegar, eu pego. É lógico, pode pegar, irmão. Aí, boa, boa, boa. Pegou a correta, vambora, vambora. Tá trocado, tá trocado, tá trocado. Deixa aí, depois vai pro IPEC, pô. Tem um, já em 15 e outro de Glock na mão. É, pô. Glock, irmão. Tem outros com dois oitão ali atrás. Pô, mataram aqui os dois garotos. Tá aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa que eu põe nós, pô. Nós, pelo amor de Deus. Tá doido, cara. Já tão morto? Já? Tão morto? O cara caiu aqui, cara. Porra. Outro 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 aqui. Vambora, vambora. Nossa, em favor de AR15 é foda, velho. Tá aqui, pariu, irmão. Sexta-feira aí já começa. Já que tá terminando aqui, terminando já. Já tão quase terminando já o vídeo. Tá, deixa o like, ó. Eu vou deixar o wallpaper pra vocês baixarem, tá ligado? Próximo, acho que segunda-feira. Eu vou disponibilizar o wallpaper, tá ligado? Pra vocês botarem na tela do computador e do celular, mano. O cara já fez pra mim, já tá maneirinho. Eu vou deixar aí pra vocês baixarem, tá ligado? De graça. É só clicar e baixar, pô. Demorou, deixa eu só... Segunda-feira. Segunda-feira vai ficar melhor que eu falo no início do vídeo, tá ligado? Porque agora eu tô falando no final do vídeo, não vai ficar meio tenso. Mas eu vou botar nas imagens que ficou maneiro, tá ligado? Preciso botar na área de trabalho. Calma, calma, calma. Pode ter gente aqui, porra. Pode, pode. A gente tá na frente da PRF, um amunete que tem aqui no Rio, aqui. Acho que não vai dar pena, hein? Aparentemente, não tem ninguém. Vai dar merda isso aqui, eu acho, hein, velho. Vai mesmo, irmão. Vamos descer, vamos descer lá, não tá os caras. Vamos lá, vamos nos controlar. Vamos lá, irmão. Isso aqui vai dar ruim. Frente do batalhão, é ruim. Tá louco, tio? Roubaram a moto nem do Brake, na frente da HB. Que a gente deixou com a data... Meu Deus, como é que vocês conseguem isso, cara? Meu Deus, como é que alguém consegue ser roubado assim, mano? Da cama, lá. Era a minha moto, né, vocês falaram? É, eu acho que é a sua moto. Muito bom. Qual moto? A Tiger Prata. Eles vão desmanchar, vamos pegar esses caras. A gente passa pelo desmanche, gente. Vamos pegar esses caras, vamos pegar esses caras. Vamos, 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 desmanchar. Bora com a chuva, então, bora com a chuva. Vai estourar isso aqui, não, velho? Vamos pegar esses caras, ele vai levar pro desmanche. Ah, estoura nada, irmão. Isso é melhor pra nós, bora. Esse cara deve estar armado, tá ligado? De copo, pega tudo dele. Talvez a gente achou já, hein. O cara, a gente tá atrás de uma moto aqui, irmão. Não vai não, caveira, ele vai desmanchar, eu acho, caveira. Deixa ele ir pra lá. Tá não, mas é... Calma, ele tá em direção à praia, irmão. Talvez ele vai descer pra ele. Eu queria ter certeza, irmão. Não, mas aí que tá, mano. Eles vão fazer alguma coisa com essa moto. Se a gente for atrás, ó. Sou meca, viado. Aí todo mundo tá te vendo, pelo amor de Deus, né? Ele subiu em direção ao Facebook, parecia, velho. A polícia chegou, chegou. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Vão, 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 vão. Tá vendo? Passar aqui. Todo mundo conseguiu? Vamos abandonar os dois. Ah, tá, tamo indo, tamo. Aí, volta. Eles tão indo pra lá, eu tô indo pra lá. Vai levar pro Rio ou vai pra São Paulo? Bateu, 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 bateu. Boa, 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 boa. Tamo aqui na monaixo do Rio, rapaziada. Aqui, ó. Ué, de novo aí? Qual a monaixo? Que a monaixo, fi? Ele tinha falado que era perto do hospital ali. O carro preta? Acho que era a monaixo do HP. É, do HP. Era a PF? Quem passa a pola? Já pegamos. Ó, a PF foi em direção a São Paulo, hein, mano. Mano, a gente vai tá sozinho aqui, porra. Vai bater de frente com ela, não? Onde vocês estão, onde vocês estão? Tamo indo pra São Paulo. Acho que tá a rodovia. Indo pra São Paulo, indo pra São Paulo. Vai lá. Já tem uma vítima aqui, já. Já tem uma vítima aqui, ó. Pelo sentido barragem. Ó, ó. Tá aqui, tem que acertar o pé. Tem que acertar o pé. Tá, tá, tá. Tranquilo, tranquilo. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Ih, a polícia? Ele tá metendo o pé mesmo, ó. Ih, caralho, o cara quer parar, não, fi? Não, ele já sabe. Ele quer parar, não. Ele quer parar, não. Parou, irmão. Parou, irmão. Ele quer parar, não. Ele quer parar, não. Não, ele quer parar, não. Ó, parou. Parou, parou. Você vai morrer. É muita arma, muita arma. É muita arma, muita arma. Vai, vai. Vai, porra. Vai, desce, caralho. Desce que você perdeu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Entrega essa porra. Entrega, entrega o bagulho. Leva a moto, leva a moto, leva a moto. Leva a moto, leva a moto. Dá grana essa porra, dá grana. Dá a porra. Alguém tá explodindo aí, velho. Explodiu aqui. Oi, irmão. Explodiu onde? Ô, não. Vamos esperar o cara fazer o caixinho aí. A gente rouba ele. Bora, 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 bora. Ele acabou de explodir aí, fi, o cara. Então vamos ver o que ele tá fazendo, velho. Nossa, mano. Aí é pai, eu roubei ele. Explodiu aqui a terra, a garagem da lábina, não? Deixa a moto com o cara aí. Deixa a moto com o cara aí. Deixa a moto com o cara aí. Devolve a moto. Vai, vai, vai. Devolve a moto. Deixa a moto o cara. Vai, vai, vai. Ele explodiu ali na garra. Vai, John. Não vai devolver a moto aí. Fica com a moto aí. Vamos lá, vamos lá. Vai, fica aí. Vai, fica aí. O cara é trabalhador, porra. Tá com diamante aqui, isso, caralho, velho. Descobriu onde foi que ele tá pegando a grana. Deixa o cara, deixa o cara. Só passa e volta aí, ele já era. Ah, mas agora ele faz o diamante. Vou dar dinheiro também de diamante pros caras, não, porra. Isso aqui dá dinheiro. Tá bom, entregou a moto. Cadê? Quem foi que explodiu, mano? Será que é aquela amonete lá? Não sei, fono. Eu acho que foi no posto, mano. Também acho que não vai ali. Tô aqui, não tem ninguém. Cara, explodiu alguma coisa aí, velho. Não sei onde que é, não. Tá, vamos aqui, ó. Cheguei. Aqui atrás, aqui. É foda, mano. Eu não gosto de roubar esses caras, não, cara. Eles são teletrabando diamante, essas coisas. Mas pelo menos não teve prejuízo da moto, entendeu? Esse cara de preto quer entrar na favela da vaga. Vai, vai, vai. Volta no lago, volta no lago. Vai, vai, tá dando volta no lago, dando volta no lago, hein. Vai, vai, tá dando volta no lago, hein. Pro posto, tá indo pro posto. Indo pro posto, indo pro posto. Rasguem, rasguem. Calma, 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 calma. Não, tiraram o pneu, ele tá dando fuga. Não, eu quero o carro, né, pra desmanchar. Mãe, esse cara tá todo de azul. Para ele. Ele vai falar pros caras ali, calma. É favela, é favela. Forou na porta da favela aí. Vai, cuidado. Forou na porta da favela. Leva o carro dele, leva o carro dele. Vai, leva o carro. Leva, leva o carro. E rouba tudo, rouba tudo que eu tô olhando. Vai, vai, vai. Sequestra não, rapaziada. Não, calma, calma. Rouba tudo do cara, porra. Vai, rouba o cara, velho. Rouba. Rouba o cara, velho. Relaxa, relaxa. Olha os caras descendo. Descendo, desceu, desceu. Tá descendo na moto. Vai, caralho. Descendo, descendo. Vai, 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 vai. Essa moto vermelha não sei quem é não. Rouba os caras, rouba os caras. Alguém pegou. Ele é atrás, ele é atrás, ele é atrás, ele é atrás. Cuidado, homem. Sai, porra. Não, eu tô atirando no cara ali, vou ter que atirar. Eu não consigo atirar, mano. Isso tem que falar. Bora, vai, bora, velho. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Ah, ninguém vai roubar os caras ali. Cara, ninguém vai roubar os caras. Deixa, deixa. Agora já era. Vai, bora. Os caras estão atirando lá. É, porra, tá no fim da favor dos caras, porra, calma. Os caras não estavam atirando não, porra. Cara, era pra matar aqueles caras, irmão. Eles parou ali por querer, irmão. Meu Deus, eles parou por querer, irmão. 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 É, era pra ter roubado antes de entrar no carro, né, mas... Ah, mas o cara não tá todo mundo sentado com medo, porra, né? Eu só tô sozinho, porra, né? Os caras não tem jeito, né? Você tá sozinho, não, irmão. Você tá com um monte de gente em volta aí, velho. Não, porra, eu tô sozinho na moto, tá ligado? Porra, eles vão pra pista, vão encontrar com eles. Vai, pode desmanchar lá, gente. Vai fazer segurança lá, eles vão descer lá. Ali atrás, porra, 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 porra. Ali atrás, você viu? Pera aí, eu acho que era a polícia, pera aí. Vai, 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 vai. Pode ir pro desmanche lá, leva lá. Bora lá, vai. Pô, RRF. Pô, RRF, eles sabem, eles sabem, eles sabem que não vai desmanchar. Deixa eles lá, deixa eles lá, aproveita pra desmanchar. Pô, eles é a favela, vão montar, vão montar a emboscada lá, patrão. Que que é, que que é? Monta emboscada. Eles são bandidos também, irmão. E sabe o desmanche, desmancha o carro logo. E vão montar a emboscada aqui, ó. Monta a emboscada aí, vai, vai, vai. Vamos subir nos dois desse lado, gente. A costa na frente ficou atrás. Nossa, ele ficou com duas armas agora. Vai, 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 vai. Aqui tá bom, aqui tá bom, patrão. Você pega todo mundo entrando aqui, ó. Mas aí até demora, né? Vai pegar aqui, ó. Será? O cara entra devagarzinho, tá olhando? Aqui, ó, aqui dá, aqui dá, é melhor. Tá, não, já tá no desmanche, montando atrás uma pana aqui. Não, cuidado, a PF tá por cima ali, então. Virou aqui, ó. Eu vou olhar aqui em cima. Eu não quis acertar os caras da moto lá, vocês viram, né? Quando eu dei os tiros, é só pra assustar pro cara não descer, mano. Cadê tu, careca? Chegou no desmanche aí. Vai, pode entrar, pode entrar. Tô já posicionado já. Tô aqui em frente. Vai, desmancha o carro. Moré, rápido. Faz o jogo rápido. Todo mundo aqui na porta. Fica escondido aí, vai. Favela que estiver ouvindo, atenção, tá? A gente tá no desmanche. Desmanche. Quem é os de moto lá no fundo? Quem é? Nós, nós. Voltou agora? Esses caras da barragem sempre dão alguma coisa pra nós, né, velho? Tem gente aqui no desmanche, tá? Não é dos nós. Não tô vendo, não. Subiu. Não, subiu. Passou em frente do estádio. Ah, tá, tá. Não tem nada a ver com nós. Só passou. Só era uma pessoa. Porra, todo errado esse caveiro. Aí, sabe o que era bom agora? A gente esperar eles escondidos, irmão. Em outro ponto. Mas você tá indo sozinho pra onde, irmão? Não, eu vi os meninos vindo pra cá. Que pra cá, filha? Os caras foram pro Facebook, irmão. Tá bem de visão, hein? Tô mal mesmo, hein? Porra. Foram pra cá? Não, Pati. Aí, vira esquerda ele agora. Vai, vai. Vira direita agora, né? Você tá metendo louco, velho. Tô na boca. Caralho, velho. Vai, vai, cabelo. Vai. Meu Deus do céu, hein? Direção tá boa, hein? Tô escutando, não. Não tô escutando, não. Não vi os caras, não. Tá, tá. Vai, hein. Oi, irmão. Não vi mesmo, não. Vai, vai. Tá, vai Facebook, vai. Você tá metendo louco, irmão. Porra, sudo pra caralho, velho. Aí, irmão. Toca aí, ó. Meu, eles não estavam aqui nada. Não estavam lá no Facebook. Vai, vai, vai. Deixa eu pegar, não. Eu acho que eu tô perdido. Calma, calma. A gente tá atrás de qualquer coisa, hein? Vai dando a volta perto da favela, mas não entra. Só dá a volta. Já deu perdido. Mas vai colar em nós, porra, então. Descaraçada. Cuidado que vai colar em nós aqui, irmão. Cuidado, hein? Cuidado que eles vão vir. Meu Deus. Eles foram diretos aqui. Vai, vai. Eles foram diretos aqui. Tá, cuidado. Cuidado que eles vão pegar de frente aí. Vai direto da favela. Eles vão meter o louco, não. Vai, vai, vai. Mete o louco, não. Mete o louco, não. Vai embora, polícia. Aqui não é pra você, não. Eles meteram o pé mesmo. Meteu, meteu o pé. Não é louco, porra. Tá em dois, lá. Eles escutou nós. Eles escutou. Porra, tá doida? E aí, cidadão? Vai, Vera Verão. Vai. Deixa aí, tá loucão essa porra, mano. Você tá querendo apertar? Todo mundo aí trocando de roupa, hein. Bora, bora, bora. Vai, vai embora, vai, por gentileza. Bora, 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 bora. Deixa o bicho aí, vambora. Tá doido, velho? Caralho, a polícia ali querendo vir atrás sozinho, mano. Não tem ideia, velho. É, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Agora, próximo vídeo, segunda-feira. Nós vamos roubar uma parada grande, irmão. É, irmãozão. É por isso que a gente voltou pra favela. Mas que que é isso, velho? Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.